Olá, esse vídeo tem o intuito de mostrar a solução de um problema que acontece ao salvar um novo arquivo do project com um novo nome, causando uma superalocação dos recursos que na verdade é apenas a associação desse arquivo e do antigo ao pool de recursos, vendo com que o pool de recursos dê essa falsa superalocação. A solução para o problema, se você for vir aqui os recursos, o arquivo novo está vinculado ao pool de recursos, então devemos ir ao pool de recursos e desvincular o correto arquivo do pool de recursos, aí isso pode ser feito apertando break link, agora não está apontando superalocações. Tchau, tchau. 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 Tchau.